Olá, olá a todos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Dark e esse é o canal Revertério, eu sempre me apresento e vocês já sabem que eu sou faz tempo. É verdade. Pelo menos eu acho que sabe. Hoje para cobrir a lacuna que fica entre o período em que eu lanço um guia de classes ou pelo menos uma build e fico um bom tempo sem postar nada, eu decidi lançar algum vídeo curto para entreter vocês. E nesse caso eu vim falar de algumas variantes de regras, não as que eu inventei, mas as que existem no livro do mestre, pois tem muita coisa interessante lá e nem todo mundo lê. E eventualmente também eu vou falar de alguma outra coisa aqui, isso vai ser um drop. E antes de continuar, por favor, se inscreve aí no meu canal e curta o vídeo para dar um apoio e me incentivar a fazer mais vídeos, você sabe como é que é. Eu sempre repito isso, então vocês estão cansados de saber. Mas saibam também que é importante esse apoio para que eu possa continuar nessa plataforma vivendo, prosperando, é isso. Essa palavra, prosperando. É, tá bom. Hoje o tema vai ser proficiência em background. Pois é, existe uma variante que está no livro do mestre, numa página que eu não me lembro muito bem qual é, mas ela está aparecendo aí na tela. Que diz que você pode, a critério do grupo, do mestre, se decidir usar essa variante, que usar o seu background, aqueles ideais, fraquezas, como uma proficiência. Então se você, digamos, tenha um, sei lá, o ideal lá, que gosta muito de crianças, e você está fazendo um teste de atletismo para salvar uma criança de um incêndio, você pode, mesmo não sendo proficiente em atletismo, somar o seu bônus de proficiência no teste, porque envolve a criança, entendeu? E isso eu acho uma regra muito interessante, porque estimula, além das pessoas fazendo de verdade aquilo, né, a pessoa caçar, né, o background, valorizar ele de forma a agregar no jogo. Então sempre vai ter o gatilho, sei lá, para ter tido uma infância traumática, ter vindo do orfanato, ter um pai que cuidava muito dele e morreu, qualquer coisa assim. Eu lembro muitas vezes que já fiz personagens que eu nem preenchi aquilo. O livro também dá a opção de você ser proficiente apenas no seu background, não nos seus antecedentes. Então, por exemplo, se você for do background, no próprio livro já cita, nobre, então você pode ter bônus de proficiência nos testes que envolvam assuntos da nobreza, como, por exemplo, pedir um favor para o rei, ou coisas assim. O livro também fala que o cara não pode abusar disso, então ele tem que deixar claro o porquê que ele está ganhando aquele bônus de proficiência. Aí ele diz, ah, é porque eu ajudava o meu pai nos afazeres de burocráticos, e por isso eu entendo todos os trâmites que são necessários para uma audiência correr, e esse tipo de coisa. O primeiro D&D, creio eu, acho que até os... não, é, sim, o primeiro D&D, né, tinha esse lance, não havia perícia, só os ladinos, aliás, os chiefs, né, os ladrões tinham perícias, que eram as habilidades de ladrão. Os outros personagens eram puro roleplay, então o guerreiro não tinha um background escrito assim, ah, eu era marinheiro. Mas se você dissesse que você era marinheiro antes, talvez contribuísse um pouco. E eu lembro até que tem um outro jogo chamado Dungeon Crawl Classics, que tem um lance de você ter uma vida antes de ser aventureiro e uma vida depois. Então você sorteava lá e você era um criador de galinhas. Aí você podia começar com uma galinha, entrava na masmorra, e você tinha além das suas habilidades de classe, as suas habilidades que você teria por ser um cuidador de galinhas, né. E, aliás, é importante saber que levar uma galinha pra uma masmorra pode ser mais útil do que parece. Vai dar uma olhadinha no meu vídeo antigo sobre itens de masmorra pra vocês verem o que é possível fazer com uma galinha. Tá, então, além de comer ela, literalmente, por favor, não sejam dementes. Uma coisa importante a se lembrar é que você deve tomar cuidado pra que isso não vire uma bagunça. E jogadores devem saber disso antes de escolher os traços de personalidade deles, que vão ser os pontos que vão, digamos assim, dar mais habilidade pra eles. Isso também é recomendado numa mesa ou com jogadores muito pouco experientes, né, que, enfim, vão acabar improvisando mais do que o normal. Ou, pra jogadores que sejam muito experientes, né, aliás, ou é muito ou é pouco, talvez esteja me confundindo um pouco. Eu creio que, no geral, os mais experientes vão aproveitar melhor isso, porque daí eles vão conseguir desenvolver mais coisas e ligar melhor os traços de personalidade com as situações que o Messi for colocando. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinho. Espero que você tenha gostado do vídeo e é isso que eu tinha a dizer. Foi simples, foi rápido, sem tomar muito pro seu tempo. Obrigado por ter visto até aqui e a gente se vê numa próxima. Me segue e curte em todas as redes sociais que vão aparecer aí. E é isso aí. Valeu, fui! Fui!